Bom dia! Que horas são? Já é meio dia? Não. 5 para as 11 e a máquina já tá trabalhando e tá um sol. Mara. Olha lá o sol. O sol que ilumina a minha pia suja. Então tá, gente. Hoje a gente não vai fazer... Ah, hoje os meninos vão lavar o carro e eu vou dar uma limpada na casa, que eu vou ver se dá tempo de limpar a geladeira, limpar lá em cima. E vamos ver se dá tempo de fazer algumas limpezas, né, amor? O quê? Limpeza, mãe? Não, eu já tenho o que fazer hoje. Limpeza. Eu tenho que fazer um tampão lá pra cima, porque ontem eu subi lá no sótão e pisei em cima do tampão de gesso. Meu, quem faz tampão de gesso? Todo mundo. Tipo, sério? É. É pesado e quebra. Tipo, é pesado pra levantar, pra poder subir no teto, daí você sobe. Meu, a probabilidade de você pisar em cima é enorme, porque lá é tudo... Enfim. Pisei em cima, quebrei em 4, 5 pedaços. E o Paulo vai fazer madeira, porque eu acho que é de madeira que todo mundo tem que fazer, entendeu? Só que de madeira é mais pesada. Sério? É. É mais pesado que aquele... Nossa, jura? Por isso que eu vou ver se eu consigo usar aquele resto, né? Essas madeiras de compensada ali de fórmica. Que a compensada é mais leve. Bem. Mas... Mas então tá. Mas a gente também tem que criar vergonha na cara. É por isso que a gente tem que criar vergonha na cara também. E ano que vem já começar com o projeto terceiro andar. Projeto terceiro andar. Vamos chamar as crianças também? Então tá, gente. A gente vai tomar café agora. E depois eu ligo vocês de novo, tá? Nicolas e Thomas. Venham tomar café, lindos. Elisa também. A Elisa provou um chá hoje que eu já guardei. Dô bem. Dô bem. Memé? Vem, memé. Ó, ó. Subiu, memé. Memé, pra memê. Não tem que ter feito. Ai, que terrador, meu amor. Meu Deus. Não, você tem razão. Dessa vez eu fiz um café forte pra você. Eu acho que tem que tirar um pouco e pôr mais leite. Vamos pôr na cadeirinha, linda? Então tá, gente. Depois eu volto. Oi, gente. Momento agora... Como que se fala? Quando a gente quer falar alguma coisa? Ah, enfim. É... Momento sincero, é isso? Hum. Eu tô com um problema. Se meus filhos deixarem eu falar... Nicolas, olha lá baixo. Nicolas, olha lá baixo. É... Eu tô com um problema tão chato... Que... Ai, que sério. Eu tenho que falar pra alguém. Eu vou falar pra vocês. A minha gata. Eu peguei uma gata. Eu aluguei. Aluguei e foi ótimo. Essa aqui, ó. Tá vendo? Essa aqui é a Lucy. Acho que eu até mostrei pra vocês. Ela era bem pequenininha quando a gente pegou. Ó. A vesguinha. Ela era bem pequena quando a gente pegou. Era bebê. Aliás... Eu recomendo, assim... As pessoas... Que... Talvez não seja a melhor coisa do mundo pegar muito filhote. Filhote. Nossa, caiu tudo aqui. Talvez não seja a melhor coisa do mundo pegar bicho quando é filhote, sabe? Porque o que acontece? Quando é muito filhote, não é castrado. E o meu problema com ela tá sendo esse. No momento. Ela não é castrada. Eu quero ver se eu consigo castrar ela esse mês. Eu tenho marcado essa semana. Mas, meu, é sério. É muito frustrante, assim. Porque ela começa a fazer xixi em todos os lugares. Além, óbvio, do miado, sabe? Incessante. Que, tipo, tem horas... Ela escolhe o horário que a Elisa tá dormindo. Pra começar a miar, assim, de um jeito tão absurdo. E fora isso. Se fosse só o miado, ainda vá. Mas ela mia. E ela faz xixi em tudo, gente. Em tudo. Ai, ontem eu fiquei tão braba com ela. Ontem eu fiquei tão braba. Tão braba. Porque eu tinha pego roupa limpa do varal. E eu tinha colocado em cima da minha cama. Aqui em cima. Um monte de roupa limpa. Sabe o que ela fez? Ela subiu no morro da roupa limpa. E fez xixi. Em toda a roupa limpa. É sério. Eu acho que tá sendo um teste. Pra minha evolução pessoal, assim. Porque te sobe, assim, uma coisa porque... Porque eu tenho um negócio muito com cheiro. Eu tenho nojo de cheiro ruim, sabe? Mais do que o normal, eu acho. E eu tenho um olfato, assim, muito assim, sabe? Porque eu... Eu lá da escada, eu vi que tinha alguma coisa errada. Porque eu tinha limpado aqui em casa. Eu não tinha passado desinfetante. Agora eu vou passar desinfetante aqui em cima. Aliás, vou até pegar as coisas pra passar desinfetante. E eu da escada, daqui... Ó, eu tô na escada agora. Ó, desculpa, eu tô... Tô descalto. Ó, eu tô na escada. O meu quarto é aquele ali, ó. De cá. Ali é o banheiro. E aqui é o meu quarto. Daqui de onde eu tô, eu já senti o cheiro. Eu já pensei em ter alguma coisa errada. Sabe? E daí eu cheguei perto... Essa luz aqui sempre fica acesa. Ela é uma luz de LED. E ela sempre fica acesa porque a escada é muito escura, sabe? E... Daqui, eu já senti que tinha alguma coisa errada. Porque eu senti um cheiro diferente. Quando eu cheguei no quarto... Eu senti o cheiro... Aí eu falei pro Paulo... Você não tá sentindo um cheiro estranho? O Paulo nunca sentiu nenhum. Não. Não. Ele falava. Tipo, pra ele é normal, sabe? Tipo, tinha pontos assim que... O cheiro é tão ruim. E ele não sente. Eu não sei como que ele não sente. Cadê a vassoura? E... E eu não. Tem alguma coisa estranha. Aí quando eu fui ver a roupa... Que tinha secado... Ainda bem que, na verdade, tá havendo uns dias de sol. Bastante sol. Eu não... Ainda não comprei a minha máquina de secar. Agora acho que não vai precisar mais. Porque eu acho que o péssimo, assim, do... Do inverno já passou. Porque o ruim aqui é pra secar a roupa no inverno. Nossa, secar a roupa no inverno é uma tristeza. Sabe? Absurda. Assim, não seca. Simplesmente a roupa não seca. Você lava, lava, lava. Não seca. Você não tem roupa. É tudo úmido o tempo todo. Sério. É complicado. E... Mas acho que o inverno já passou. Que tá um solzão agora, sabe? A gente tá até planejando comprar uma piscina por aqui atrás. Talvez mês que vem. Pra aproveitar esse sol, sabe? E... Então acho que o ruim do inverno já passou. Então acho que não vale a pena eu comprar a máquina de secar agora. Vou ver. Mas pro ano que vem, tipo, meu... Sério, eu não posso passar mais o inverno do jeito que eu passei. Porque não tinha roupa. Tava tudo úmido, sabe? Muito terrível. Enfim. Comprei uma... Uma mesinha. É uma mesinha de computador. Só que eu vou fazer de penteadeira. E eu ainda tô montando. Não sei como eu vou fazer. Essas coisas são as que eu tenho que fazer vídeo. Ali embaixo estão as coisas que eu tenho que fazer vídeo. Tá o meu tênis novo ali. Umas coisinhas que eu comprei. Vou fazer vídeo hoje. E essa é a mesinha. Gostei pra caramba da mesinha. Olha que bonitinha. Tem uns batonzinhos aqui ainda. Que eu não mudei de lugar. Que meus batons ficam ali. Eu não mudei de lugar. Mas enfim. Eu acho que é bacana, né? Eu não tenho certeza se vai ficar ali. O bom dali é a luz, né? Que a luz... Ela é na frente do... Da janelona. Olha lá onde tá a luz semijona. É na frente da janelona. Então talvez... Não sei. Vamos ver. Eu queria ficar ali. Que ficasse ali. Até porque eu quero pôr uma... O Paulo queria que pusesse aqui. E daí ele... Ó, aqui. Nessa parede aqui. Entre a porta que sai. Olha a luz, gente. Olha a luz. Tá vendo? Tipo... Ó. Tá vendo? Doida. Enfim. O Paulo queria botar aqui, ó. Nessa... Aquela ali é a minha lindinha, ó. Aquela ali é a Bianca. Ela não faz nada, tá? Tadinha. Mas é castrada. Então, ó. Ele queria pôr aqui. Daí ele me colocaria um spot de luz ali. Tá vendo? Só que o negócio é que eu aqui... Eu já tinha planos. Eu queria pôr uma... Minha gata é doida. Eu queria pôr um... Uma estante, sabe? Um gaveteiro. Uma estante com gavetas. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Pintei meu cabelo. Ficou mais vermelho ainda do que já tava. Ó. E agora eu só tenho que tratar pra ele ficar nutrido. Olha, ele tá mais vermelho do que ele tava. Ó, tá vermelhaço. Então tá, gente. Eu agora vou dar uma de amélia. Vou varrer aqui. E vou passar um desinfetante. Olha lá minha gata. Olha lá minha gata. Tá vendo? Assim, essas coisas não me incomodam. Na verdade, até o miado não me incomoda. Tá chateia na hora. Tipo, tá... A gente fica quieta e tal. Mas não me incomoda. Agora, xixi. Ai, não me faça xixi. Me faça qualquer coisa. Sabe, morda. Até morder. Ela mordeu o meu fio, duvido. Do meu... Do meu tablet. Ela mordeu o fio. Eu fiquei bem brava. Mas mesmo assim, eu não fiquei tão brava. Não, mas xixi. Não faça qualquer coisa. Mas não faça xixi. Entendeu? Não faça nada que cheira mal. Sabe? Eu também vou jogar o te abençoar aqui. Enfim a moçada de ar. Ó, bruxo, cuidado. Pega. Pega. Pega, pega. Na roda é a bamba. Ô, Nicolás, não é na lata do carro esse pano. Não é na roda. Você que fez esse voguete? Olha, vamos. Filho, você é só as roda. O pai é que tá pegando na lata. E depois colocaram no naquinho. Quem? Dois. Porque esse pano tá com um pedaço de... Ele tá duro, é? Ele vai acabar riscando. Ele risca, é? Exatamente. Ó, Nicolás, traz o balde aqui. Você pode muito bem vir andar aqui. Molha o pôr uma vez só. E leva pra lá e limpa as rodas. E você tá limpando que nem a sua cara. Ai, amor. Olha lá. Que nem o seu Tobinha. Vai esfregar aquilo lá direito, cara. Quieta, saindo até o olho do troço. Vai lá, não limpa igual o Tobinha. Limpa melhor. Eu não vi nada parecido. Meu Deus, a minha cara não é suja. Nem nada, estraga mais. Diz em cima do tapete. Ouviu, pai? A cara dele não é suja. Não, não é mesmo. Ô, Nicolás. Porra, filho. Eu não me perdi. Ô, Nicolás, para de ser preguiçosozinho. Olha aqui. Olha como uma coisa. Olha, ó. Assim, filho. Esfrega, filho. Esfrega. Oi, gente. Então, nossa, deu tempo de fazer tanta coisa hoje. Eu passei desinfetante lá em cima, passei desinfetante aqui embaixo, varri. Os meninos limparam o carro, que eu acho que eu mostrei para vocês. Aí eles aspiraram o sofá. O Paulo também arrumou um armário aqui que estava despencando. Arrumou a tampa do negócio lá do sótão. E agora eu estou cortando o abacaxi. Ó. Esse aqui é o negócio do Thomas que está fazendo a lição. Eu estou cortando o abacaxi para congelar. Estou pondo nesse saquinho. E daí eu vou congelar os abacaxis, porque senão ele estraga, né? Ele estava quase estragando ali. Então eu vou congelar. Enquanto isso... Ah, hoje vai ter... Nachos. Nachos. Amamos nachos. O Paulo faz um nachos maravilhoso. E o Paulo, enquanto isso, está descansando. Lá com a bebê. Olha lá. Olha lá. Eu vou dar um zoom. Ah, não dá para dar zoom. Olha lá. Ele está deitado com a bebê. Enfim, eu estou cortando esse abacaxi. E eu estou cheia de coisas para cozinhar, para... Para congelar esse abacaxi. Depois tem batata doce, que eu tenho que congelar também. Aí tem espinafre, que eu também congelo. Que eu tenho que fazer logo esse estrague. Enfim, gente. Vou fazendo as coisas aqui. E quando o Paulo começar a fazer o nachos, eu ligo vocês, tá? Com isso, beijo. Oi, gente. Liberamos nachos no sofá. Ui. O que é muito raro acontecer. Principalmente depois da gente ter limpado todo o sofá. É. Mas, enfim, né, gente. Então, eles estão comendo, vendo o desenho. Até a Elisa está comendo, vendo o desenho. A Elisa está comendo só carne com queijo. Não come doritos, né, gente? Óbvio, por razões óbvias. E a gente não apimenteia a carne do nachos das crianças. Só os nossos. Depois, mais tarde, a gente vai pôr bastante pimenta. Porque a gente gosta de nachos apimentados. Apimentado. Ah, apimentado. Mas, enfim, das crianças não. Então, eles estão comendo ali. E o Nicolas e o Tobas estão comendo com doritos. E queijo. Ó, cara. A Elisa acabou de jogar o chá dela. Ela está tomando chá. Um incrível mundo de gambol. E a Elisa está comendo queijo com carne. Ó lá. E tem queijo. Esse queijo é outro tipo de queijo. Ui, esse aqui. Mas é queijo também. O queijo. Assim, pra ela, na verdade, esse é o fast food. Assim, mais próximo do fast food que ela... Mais próximo do besteira que ela tem, né? Porque outra coisa ela não come. Mas como é domingo e tal. Então, a gente libera. E você vê que o prato dela não tem nenhum vejo, né? Hoje pode. Mas, enfim, é isso, gente. Eles estão vendo o gambol. É gambol isso? É. Incrível. Incrível. Incrível o mundo de gambol. Me, meu amor. Me. Ela está tomando um chazinho. Filha, não joga o copo de chá. Come isso. Daqui a pouco ela vai tomar banho. E daí depois a gente que vai comer. Aí eu mostro pra vocês, tá, gente? Até daqui a pouco. Tchau. Hoje eu estou com saia. Ó. Saia bege. Adoro essa saia. Isso aqui é um negócio que eu uso pra... Pra coisar o cabelo. Aprender. Então tá, gente. Beijo. Depois eu ligo pra vocês de novo. Ligo vocês de novo. Não ligo para vocês de novo. Tchau. 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 Obrigado.